Eu sempre tive uma paixão, né? Uma paixão de dançar. Amo shot, amo dançar shot. E quando a gente começou a namorar, Alex, que eu chamava Alex pra dançar, eu dançava muito com meus irmãos e às vezes com os amigos dos meus irmãos, shot, que sabe dançar bastante e tal. E aí, quando a gente começou a namorar, eu chamava ele pra dançar e eu dançando, tipo, na pegada do shot, e Alex vinha com aquele forró dele, né? Aquele forró. Ela me ensinou a dançar shot, isso foi muito marcante pra gente. E até hoje a gente gosta de dançar shot. Quando a gente vem a Ilhéus mesmo e tem uma flecha de shot, a gente tá colado, entendeu? Eu não sabia, eu falei, pô, quer que você me ensine a dançar shot? Ela com paciência, aí começou a me ensinar a rodar, a me ensinar os passes mesmo do shot e aquilo ali marcou a nossa história. Se eu te der a mão, me leva pra qualquer lugar onde a gente possa ficar a sós. Eu quero muito agradecer a Deus por você estar ao meu lado, dizer que você é uma pessoa muito especial, que eu te amo muito e eu quero você pra ser minha mulher pro resto da vida. Espero poder te fazer feliz, te corresponder. Sei que não sou perfeito, né? Tenho meus momentos lá de estresse, de nervosismo, mas você é uma pessoa que sabe contornar a situação e está dando certo até hoje e espero que continue dando certo. Te amo muito e você mora no meu coração. Se eu te der a mão, me leva pra qualquer lugar onde a gente possa ficar a sós. E assim, eu sei que eu vou ser uma pessoa muito feliz. E é isso. Antes de ser, já era assim. Porque é como se fosse assim, é o enviado de Deus e que também foi da família, assim, né? É como se, tipo, a minha mãe tivesse escolhido ele, a mãe dele escolheu, me escolheu. E aí a gente tá aí. Alex, enrolado. É isso. Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem E aí a gente tá aí Que é pra eu cuidar